A essência de qualquer função, pessoal, está nesta aula aqui, tá? Produto cartesiano, mais especificamente ali na relação binária, tá? Então, qualquer função que você for estudar aí, a função trigonométrica, logaritmo exponencial, enfim, todas essas funções que a gente conhece, que o que muda é apenas a lei da função, a lei de correspondência, está exatamente no assunto que a gente vai aprender aqui, tá? Então, se você ainda não estudou função, eu estou falando isso, para você já ter em mente que o que você está estudando aqui vai servir de base para os próximos assuntos que você vai ver lá em funções, nas funções específicas, tá bom? Então, não deixe esse assunto aqui de lado, como sendo um assunto não importante, porque ele é muito importante sim, tá? A gente vai precisar, nesta aula aqui, eu já vou até adiantar a ideia de domínio, imagem, em contradomínio de uma função, na verdade, de uma relação, mas como uma função, toda função é uma relação, né? Então, eu já vou adiantar aqui para vocês, tá bom, pessoal? Deixem aí nos comentários caso vocês tenham aí gostado da aula, tá? E se querem deixar alguma dica, ou o que vocês estão fazendo para eu saber onde, ou que tipo de questão eu posso trazer aqui para vocês, porque a gente termina a parte conceitual, eu trago aqui questões de concursos, do Enem, dos vestibulares, para a gente discutir e saber como esses assuntos são cobrados. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que eu tenho para hoje, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, curta o vídeo e a gente se vê daqui a alguns segundos. Fica aí! Bom, pessoal, e o que seria produto cartesiano? Olha só, o produto cartesiano de A por B é o conjunto, a gente vai formar um novo conjunto, A cartesiano B, assim que se lê, tá? AXB é A cartesiano B, formado por todos os pares ordenados XY, onde o primeiro elemento pertence a A, esse primeiro elemento aqui pertence ao conjunto A, e o B, e o segundo elemento pertence a B. Então, se tiver nessa sequência, o primeiro elemento do par ordenado aqui, o X, no caso, pertence a A, e o Y pertence a B. Se eu tivesse aqui B cartesiano A, o primeiro elemento ia pertencer a B, e o segundo elemento iria pertencer a A, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a ideia de produto cartesiano. Produto cartesiano são todos os pares ordenados possíveis, todos, pessoal, todos, entre os dois conjuntos que eu estou relacionando. Lembrando que o primeiro valor do par ordenado é o do primeiro conjunto aqui, e o segundo é do segundo conjunto que está aqui no nosso produto cartesiano. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é muito importante a gente saber, tá? Vocês vão ver e já vão entender o porquê. Então, A cartesiano B, assim que se lê, escreve de uma forma mais formal, podemos dizer assim, né? Então, eu tenho aqui o par ordenado XY, né? Esse cartesiano é igual ao par ordenado XY, onde, ou tal que, X pertence a A e Y pertence a B. Se eu invertesse aqui, X pertencia a B, né? Iria pertencer a B e Y iria pertencer a A, beleza? Só para a gente ter isso em mente. Por exemplo, se eu quisesse encontrar aqui, ó, A cartesiano B, como é que eu calcularia, pessoal, como é que eu encontraria, né, todos os pares ordenados entre A e B? Como é que eu encontraria esses pares ordenados? Bom, eu vou pegar aqui o 1 e relacionar aqui com B, ou seja, eu vou relacionar com o 3 ali e depois com o 5, tá? Depois, o 2 com 3 e o 2 com 5 e, por fim, 4 com 3 e 4 com 5. E aqui eu finalizo, por quê? Porque o primeiro elemento precisa ser o elemento de A, tá? Então, finalizou, esgotou aqui, eu paro, não tenho mais pa ordenado. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, 1 e 3. O próximo, pessoal, 1 e 5. Quem seria o próximo? Bom, acabou o 1, né? Porque o 1 não pode mais se relacionar com ninguém do outro lado. Então, como o primeiro elemento precisa ser o de X, agora eu vou o 2 com 3. Então, aqui, ó, 2 com 3 e agora é o 2 com 5, tá isso? Finalizando aqui, 4 com 3 e, por fim, 4 com o 5. Então, aqui estariam todos os pares ordenados. Esse é o seu objetivo. Quando você for calcular o produto cartesiano, é calcular todos os pares ordenados, onde o primeiro elemento é o do conjunto A, do conjunto de partida, né? E o segundo elemento aqui do pa ordenado é do conjunto de chegada. No caso, o nosso exemplo aqui seria do conjunto B, tá? Então, às vezes é perguntado aqui para o aluno também, quantos elementos, ó, quantos são os elementos do A cartesiano B? Então, qual é a quantidade de elementos de A vezes B? Então, pessoal, isso aqui nada mais é que o número de elementos de A, no caso aqui a gente tem 3 elementos, não é isso? Multiplicado pelo número de elementos de B. Então, a gente faz isso, multiplica a quantidade de elementos de cada conjunto, 3 vezes 2 vai ser igual a 6. Então, o número de elementos de A cartesiano B é exatamente esse produto, 3 vezes 2 que é 6. Podem observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, se for perguntado para você o número de elementos do produto cartesiano entre dois conjuntos, multiplique o número de elementos de cada conjunto, tá bom? É um fator interessante que pode ser perguntado para você é se A vezes B, ou seja, A cartesiano B, é igual, pessoal, a B cartesiano A. Bom, vai ser igual em número de elementos, pois a ordem dos fatores aqui não altera o produto, né? 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3, ou seja, o B cartesiano A também vai ter 6 pares ordenados. Porém, esse produto cartesiano é diferente. Observe que agora o primeiro elemento vai ser de B aqui, ó. Então, vai ficar 3 e 1. Então, eu tenho aqui, ó, 3 e 1, tá, pessoal? Eu vou ter ali, ó, o 3 e 2, ó, 3 e 2. Vou ter também ali, ó, o 3 e 4. Então, agora, o primeiro elemento faz parte do conjunto B. O conjunto de partida é o conjunto B. O próximo aqui vai ser 5 e 1, tá? Outro aqui, ó, 5 e 2. Então, eu tô relacionando aqui, ó, o 3 com 1, 3 com 2, 3 com 4. 5 com 1, 5 com 2 e, por fim, 5 com 4, só pra gente não ter dúvida, tá? Então, 5 com 4. Então, eu formei aqui, ó, o B cartesiano A. Observe que esse, essas relações são diferentes. Então, se perguntar aí pra você se A cartesiano B é igual a B cartesiano A, não caia nessa pegadinha, tá? O número de elementos, sim. O número de pares ordenados é igual. Agora, e um é igual ao outro, não. E outro detalhe, pessoal, o conjunto A e o conjunto B, eles não podem ser vazios, tá? Porque se eles forem vazios, o seu cartesiano, o cartesiano A, B, A cartesiano B e B cartesiano A também vai ser vazio, tá? Então, os dois elementos não podem ter, não podem ser um conjunto vazio, nenhum nem outro, tá? Porque o seu cartesiano aí, o cartesiano B com A ou A com B vai ser também vazio, tudo bem? Então, vem aqui, ó, deixa eu descer aqui que a gente vai ter algumas informações interessantes, fica aí. Eu achei interessante, pessoal, eu já criei até o gráfico aqui, ó, a gente analisar isso aqui. Esse cartesiano aqui, A com B, tá? A cartesiano B, graficamente, como é que fica esse produto aqui? Olha só, pessoal, olha só que interessante. Eu coloquei aqui, ó, 1 com 3, ó, 1 com 3 estaria aqui, o 1 com 5 estaria aqui, 2 com 3 tá aqui, 2 com 5 tá aqui, tá? 4 com 3, ó, tá aqui e o 4 com 5 tá aqui. Então, esses pontos aqui no gráfico formam o nosso produto cartesiano. É interessante a gente enxergar isso aqui, tá? E é mais interessante ainda, olha só que essa informação aqui é a informação que você vai ganhar mais explicações, mais detalhes, mais ferramentas pra entender bem a ideia de produto cartesiano. e eu até coloquei ali, ó, se liga, pessoal. Por que eu coloquei o se liga? Porque quando, tá? Se você quiser calcular A cartesiano B, vou até escrever aqui, ó, A cartesiano B, quando são dados os conjuntos A e B, tá? Então, isso aqui, ó, o A cartesiano B é esse gráfico que eu acabei de mostrar pra vocês, tá, pessoal? Agora, se forem dados pra vocês aqui os intervalos, ou seja, eu fui dado aqui o intervalo, o conjunto A, que é o intervalo que vai de 1 até 4, e o B é o intervalo que vai de 3 até 5, tá? Eu vou até melhorar o gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui é desse cartesiano, A cartesiano B. Agora, tá, esse gráfico aqui, que vou até dar uma melhorada aqui com vocês, ele não pode ser escrito dessa forma, pessoal. Por quê? Porque o X, ele vai de 1 até 4, ó, de 1 até 4, inclusive incluindo 1 em 4. Então, aqui, neste intervalo, observe, eu vou até colocar aqui, ó, o conjunto A, tá? Eu não poderia exprimir ele aqui pelo diagrama de Venn, mas eu só quero que vocês entendam, tá? Porque aqui, ó, ele vai de 1 até o 4, ó, ele vai até o 4. Então, eu tenho mais números aqui entre 1 e 4, eu tenho 1,1, 1,01. Não tenho como expressar todos os números aqui, porque eu tenho números infinitos, já que eu tô trabalhando com os números, um intervalo real, tá? Existem infinitos números aqui, pessoal, existem infinitos números aqui, e esses números têm alguém, tá? Estão se relacionando com os pontos aqui que vão de 3 até o 5, tá bom? Existem infinitos pontos aqui também, observe que é um intervalo, tá? Então, todos os pares ordenados ficaria difícil tentar expressar aqui através do diagrama de Venn, né? Por quê? Porque 1 vai expressar com 3, vai se relacionar com 3, ele vai se relacionar com o 3,1, 3,01, ou seja, com todos os números que estão no intervalo entre 3 e 5, tá? Então, é por isso que eu coloquei aqui, ó, o 1 do 1, né, até o 5, na realidade, 1 até o 4, aqui, ó, do 1 até o 4, e aqui, pessoal, do 3 até o 5. Então, eu também estaria fechado aqui, ó, vou colocar um segmento de reta aqui, porque se você der um zoom aqui, existem infinitos pontos aqui entre o 3 e o 5, infinitos pontos aqui também entre o 3 e 5, e tem infinitos pontos nessa região aqui, ó, nessa região que eu vou pintar aqui, ó, existem infinitos pontos, pessoal, tá? O A Cartesiano B, ele está nesta região aqui, existem infinitos pontos aqui, neste, é... essa parte que eu pintei aqui para vocês, tá bom? Se você der um zoom ali, vai estar todos os pontos que exprimem aqui, né, essas relações aqui que a gente não consegue expressar pelo diagrama de Venn, tá? Então, é muito interessante a gente diferenciar A Cartesiano B aqui, com esse intervalo, com esse A Cartesiano, com os dois conjuntos A e B aqui, tá bom? Fiquem ligados neste detalhe, e para finalizar aqui, eu tenho uma informação importante, fica aí. E antes de trazer para vocês a informação importante, que é a relação binária, eu achei muito importante trazer para vocês esse exercício, esse pequeno exercício aqui, pessoal, como é que a gente calcula A Cartesiano B, como é que a gente expressa graficamente esse cartesiano, A Cartesiano B, como é que a gente expressa, né? Eu já mostrei para vocês que a gente não consegue expressar pelo diagrama de Venn, lembrando que o produto cartesiano são todos os pares ordenados entre A e B, ou seja, A é o conjunto de partida e B é o conjunto de chegada, por que a gente não consegue expressar aqui? Porque, pessoal, eu tenho um intervalo ali, eu vou colocar aqui o 1 aqui fechado em 1, né, porque ele está fechado em 1 e aberto em 4, vou colocar aberto em 4 aqui, tá? Lembrando que a bolinha fechada diz para a gente que o 1 está incluso ali, o 4 não está incluso, então todos os números entre 1 e 4, excluindo o 4, fazem parte, né? Eles estão disponíveis ali para criarem pares ordenados com os elementos que estão em B, que vai do 3, vou colocar intervalo aqui, ó, é bolinha aberta, bolinha aberta, 5 aqui também, Então, esses elementos aqui, o 1, ele vai criar vários pares ordenados com todos os elementos que estão aqui entre 3 e 5, eles vão criar aqui, tá? E esse número que está aqui, ó, 1,1, por exemplo, ele também vai criar vários pares ordenados com os elementos de B que estão entre 3 e 5, o 4 ele não vai criar, porque ele não está incluso no intervalo de A aqui, é isso que eu estou querendo passar para vocês, tá? Então, como é que a gente pode expressar isso aqui graficamente? Observe que o 1, tá? O 1, ele está ligado ao 3, é o primeiro elemento, é o primeiro pao ordenado, o 1 está ligado ao 3 aqui, eu vou colocar ele aqui, ó, tá? 1,1 vai estar ligado ao 3, o 1,02 também vai estar ligado ao 3, e todos os elementos de 1 até 4, exclusivo, né? Exclusive, porque eu vou eliminar o 4 aqui, ó, vou colocar um pouco mais para a esquerda aqui, então, ó, 1,4 exclusivo, eu vou colocar a bolinha aberta, então, todos esses elementos aqui, ó, que vai de 1 até o 4, tá, pessoal? Eles possuem o 3 como um pao ordenado, concordam comigo? Agora, observe que o 1, ele vai ter algum elemento, ele vai ter alguém, né, aqui no 3,1, por exemplo, vai ter 3,2, também vai ter no 3,3 e assim sucessivamente, tá? Então, observe que até o 5, ó, o 1 também, ele vai ter o 5 como um pao ordenado, então, até o 5 aqui, ó, tá? Então, neste intervalo aqui, eu vou até fechar aqui um segmento de reta também, tá? Então, neste intervalo aqui, terão elementos também. Agora, 1,1 vai ter algum elemento depois do 5, ou melhor, 1,1 vai ter algum elemento com o 5, vai ter até aqui, ó, pessoal, até o 4, ó, vou colocar aqui, bolinha aberta, tá? Esse segmento aqui, ó, deixa eu melhorar um pouco aqui, tá? Esse segmento aqui, ó, opa, agora sim, esse segmento aqui também faz parte, existem todos os números aqui, existem um elemento ali em 5, concordam comigo? Formam par com 5. E aqui, existe algum elemento? Não, então, eu vou tracejar aqui, ó, vou tracejar aqui. E existem, pessoal, infinitos pontos nesta região aqui. E eu vou excluir, claro, né, essa partezinha aqui, porque o 4, ele não vai formar pares ordenados com os elementos que vai de 3,1 até o 5, ou o próprio 3, né, do 3 até o 5, porque eu tô incluindo o 3 e o 5, tá? Então, o nosso gráfico, ele ficaria mais ou menos com essa cara aqui, tudo bem? Vamos lá, que agora a gente vai ver a relação binária, que é muito importante. E, claro, né, pessoal, vale lembrar que esta região aqui, ó, todos os pontos que estão nessa região, né, formam o A cartesiano B, tá? Bom, a gente só vai excluir os elementos que estão aqui, ó, até pontilhei, tá? Lembrando que isso aqui é uma bolinha aberta, tudo bem? É uma bolinha aberta, porque o 5, ó, o 4 e o 5, ele não tem, ó, o 4 e o 5 não formam pares ordenado, nem esses números que estão aqui, ó, entre 3 e 5, né, a partir do 4, beleza? Beleza? Isso é muito importante saber. Vamos lá para a relação binária. Então, para finalizar aqui, pessoal, vamos falar da relação binária, que é um tópico importantíssimo antes de entrarmos nas funções. R, que é uma relação, tá? É uma relação binária quando... Uma relação binária de A em B, se somente se, pessoal, R estiver contida no produto cartesiano entre A e B. Então, você vai listar ali todos os pares ordenados entre A e B. Se essa relação, que tem uma lei de correspondência, criar pares ordenados que estão dentro desse produto cartesiano, então, esse R, essa relação, é uma relação binária de A em B, tá? Então, é isso que a gente precisa saber. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei um exemplo bem tranquilo, e já até coloquei aqui as relações entre todos os elementos de A com todos os elementos de B. Por exemplo, eu tenho uma relação 1 aqui, cujos pares ordenados x e y pertencem ao produto cartesiano A vezes B, onde aqui eu tenho uma lei de correspondência. Eu estou dizendo que eu tenho uma relação, tá? Que tem essa lei de correspondência. Então, eu já coloquei aqui, ó, todos os pares ordenados possíveis entre A e B. Ou seja, eu estou colocando aqui o produto cartesiano A vezes B, tá, pessoal? Então, isso aqui, ó, o que vocês estão vendo aqui, então, eu vou colocar aqui, ó, é A cartesiano B, tá bom? Então, essa partezinha que vocês estão vendo aqui, esse maranhado aqui, é A cartesiano B. O 4 vai flechar o 1, 4, flecha o 1, 4, flecha o 2, 4, flecha o 5 e flecha o 6. Então, eu vou ter aqui quantos pares ordenados? 3 vezes 4, 12 pares ordenados, tá? Então, já coloquei aqui todos os pares ordenados, tá? Não coloquei como um conjunto, beleza? Coloquei para a gente visualizar e visualizar um detalhe importantíssimo, porque agora eu quero calcular, quero saber o novo conjunto, o A relação 1, tá? Quem é a relação 1? A relação 1 vai me dar pares ordenados que obedecem essa lei aqui, pessoal. E essa lei diz o seguinte, ó, os valores de Y é igual a uma unidade maior que os valores de X. É isso que ele está dizendo, tá? Então, como é que a gente faz isso? Olha só, o 4, por exemplo, ele vai flechar o 5. Então, o 4 aqui, ó, ele vai flechar, vou colocar aqui, ó, ele vai flechar o 5 que está aqui, ó, pessoal. Então, essa é a relação, tá? Que a gente está começando a criar e já é o primeiro pao ordenado. O 4 flecha o 5, o 5 vai flechar o 6, então o 5 aqui, ó, vai flechar o 6, beleza? O 5 flecha o 6 aqui. O 6 vai flechar o 7 e não tem 7 do outro lado. Então, a gente acabou de criar a nossa relação, ó, 4 flecha o 5 e o 5 flecha o 6. Aí, eu pergunto para vocês, eu pergunto para vocês, essa relação R1 é uma relação binária? Aí, eu digo para vocês que pela definição é. Por quê? Porque essa relação me dá pontos que faz parte do produto cartesiano A por B, tá? Então, se esses pontos fazem parte dessa relação, desse produto cartesiano, então, essa relação é binária, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante porque, pessoal, olha só que interessante. Eu já posso criar aqui, ó, essa relação R1, eu vou colocar aqui, vou até colocar com a cor diferente. Eu posso já selecionar aqui o 4 e 5, tá? Esse 4 e 5 aqui vai ser o domínio da relação, o domínio de R, ó, isso aqui vai ser o domínio da relação, o domínio de R1, tá? E esses elementos que estão aqui vai ser, né, o conjunto B em si vai ser o contradomínio da minha relação de R1, tá? Vai ser o contradomínio. Enquanto que os elementos que foram flechados formam a imagem da minha relação, tá? Então, 4 e 5 aqui, ó, forma a imagem da minha relação, pessoal. Isso aqui é muito importante a gente saber, pessoal, porque a partir de agora, com essas informações, você vai conseguir definir bem uma função. Para ter uma função, eu preciso ter o quê, pessoal? Preciso ter o domínio, a lei de associação e o meu contradomínio. Tendo essas informações, eu começo a criar a minha função, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês gostem, tenham gostado aí da aula, tá, pessoal? Porque eu achei de extrema importância trazer essas definições aqui para que a gente saiba entender bem o significado de uma função. Vocês vão ver que uma função nada mais é que uma relação, tá? E é um subconjunto de um produto cartesiano entre R e R, claro, dependendo do que a gente está trabalhando. Tranquilo, pessoal? É isso. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho